Vamos falar agora de um caso de dezembro do ano passado, porque tem novidade. Você lembra do frentista Gilberto Nogueira de Oliveira? Ele teve o pênis amputado pela esposa em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele está processando a unidade de pronto-atendimento Cerejeiras e o Hospital Universitário São Francisco Paulista. Gilberto está pedindo R$ 500 mil por violação de sigilo médico e danos morais. A informação é da coluna True Crime do jornalista Ulisses Campbell. Mas vamos contextualizar aqui, né? Em 22 de dezembro do ano passado, Daiane dos Santos Nogueira cortou o pênis do marido com uma navalha depois de descobrir uma suposta traição dele com a própria sobrinha de 15 anos. Depois disso, ele procurou atendimento médico nesses dois locais e, de acordo com relatos, o ferimento foi fotografado por médicos e enfermeiros. E são eles que Gilberto acusa de terem compartilhado essas imagens. O problema é que as primeiras imagens foram tiradas pela própria companheira. Ela cortou o órgão, tirou uma foto e enviou no grupo da família e de moradores da cidade de Atibaia. Vamos ver então onde isso vai dar.